Vamos agora falar sobre o leite materno, que é o principal alimento para os recém-nascidos, especialmente para aqueles prematuros. E o Ministério da Saúde lançou nesta semana uma campanha para incentivar a doação de leite humano. Acompanhe agora a reportagem da TV Pampa em uma das instituições referência na região noroeste do estado, o Hospital de Caridade de Ijuí. O banco de leite da instituição, criado há mais de 33 anos, já beneficiou quase 4 mil bebês prematuros através das cerca de 370 doações de leite humano. Apesar da importância, aqui em Passo Fundo, os hospitais ainda não contam com o banco de leite. E uma das principais finalidades desse serviço é promover o aleitamento materno, contribuindo para a diminuição dos índices de mortalidade infantil. Porque o leite materno é através dele que a criança recebe os anticorpos, que vão proteger esse bebê de uma série de infecções e também de outros problemas intestinais, alergias alimentares, que são uma das maiores causas da mortalidade infantil nos prematuros. Os bancos de leite são centros especializados responsáveis pela promoção e incentiva o aleitamento materno e execução de coleta, processamento e controle de qualidade de leite humano para a posterior distribuição. Porque, na verdade, para a criação de um banco de leite, o hospital tem que ter uma série de características e uma estrutura muito específica para isso. E, claro, quanto mais instituições que possam arrecadar, que possam receber esses leites, maior a quantidade também de leites que a gente vai poder fornecer para essas crianças que hoje ficam nas UTIs dos nossos hospitais. E foi pensando em sensibilizar a população e as mulheres que a amamentam para a importância da doação de leite humano, que o Ministério da Saúde lançou a campanha Doe Leite Materno. Nenhum alimento se equivale ao leite materno. Então, nenhuma outra fórmula láctea ou outro tipo de leite vai conter as características que a gente tem no leite materno. No Rio Grande do Sul, existem somente oito bancos de leite, ficando cinco na capital e três no interior do estado, em Ijuí, Bagé e Rio Grande.